Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Hoje nós estamos na posse do Conapra, aqui no Clube Naval, e eu gostaria de saber o que você pensa a respeito do Conapra e a ação dos práticos. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a nova diretoria que assume a direção do Conapra. O Gustavo, um grande amigo nosso, um excelente profissional, prático da zona de praticagem em Paranaguá. A gente aproveita a oportunidade para desejar pleno êxito nessa nova gestão. E que nós lá na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a gente se coloca à disposição do Conapra para interagir e, na medida do possível, dar os encaminhamentos demandados e importantes para o setor aquaviário. Acho que é importante destacar a atuação da praticagem no setor aquaviário. Como todos sabem, pelos nossos portos, nós escolhemos grande parte da nossa riqueza. Só por os senhores terem uma ideia, 95% de nossas exportações saem pelos portos brasileiros. E, dentro desse contexto, as atividades do prático são essenciais, porque são profissionais que têm por obrigação e responsabilidade conduzir essas embarcações em condições seguras e tranquilas para que realizem essas operações dentro do esporte brasileiro. Então, isso só mostra, de forma muito singela e rápida, o quão é importante a atividade do prático. É uma categoria que a gente tem conhecimento, cujos profissionais possuem excelência em termos de capacitação técnica, treinamento e, principalmente, infraestrutura de apoio às suas atividades. E, dentro desse contexto, a gente realmente aproveita a data de hoje para, mais uma vez, parabenizar a categoria, na figura do Gustavo, que é o presidente que está assumindo o próximo BN, se não me engano. E, reiterando, mais uma vez, colocar a agência à disposição da categoria para interagir, trocar ideias, enfim, discutir temas e, principalmente, encaminhar soluções de interesse para o setor coaviário. Legenda Adriana Zanotto